Olá, como vai? Tudo bem? A nós aqui através e que legal você aqui, muito bom, gostei. Ora, estou na continuação do meu serviço aqui. Ontem não deu para me terminar o serviço todo. O que é que eu tive que fazer? Amarrei as telhas aqui em cima. Elas estão todas amarradas com arame. Agora eu vou ter que desamarrar para continuar o serviço. Se você tiver uma situação dessa, não deixe sem amarrar, hein? Pode dar um vento e levar tudo. Essas telhas, apesar de muito grande, ter seis metros de comprimento por um metro, ela voa muito fácil. Então, aí, segue passo a passo. Para evitar esse transtorno que eu estou passando aí de arrumar a tela em cima, tem que subir, já mais ou menos padronizado, qual tela você vai pegar primeiro e tudo em ordem. vai facilitar muito a sua vida aí, ó. Eu estou acostumado a trabalhar sozinho. Ontem apareceu um vizinho aqui, viu, subindo uma tela de NIS, pediu ajuda para ganhar um dinheirinho, né? E eu acabei dando serviço a ele. Coisa pouca, ganhou 20 reais para subir 10 telhas. Aí, o que que acontece? Para mim, foi a pior coisa que eu podia ter feito. Agora fica essa briga aqui em cima para separar a tela. Mas o que eu quero falar aqui é o seguinte. Tem essa primeira cara aqui, esse primeiro coisa aqui, sim, que é para colocar por cima e para afusar, para poder vedar a água. Mas eu não gosto de fazer isso. Eu gosto de usar uma carga inteirinha, igual eu estou colocando ali agora. Evita de vazamento no futuro. Eu gosto de fazer isso. Aqui a gente pega o alinhamento desse parafuso que está aqui e da viga 1 que está aqui para frente. E marca os pontinhos onde a gente vai parafusar. Só essa última cara aqui, ó, que a gente não põe parafuso nela por enquanto. Só depois que põe a próxima tela aqui por cima. Esse parafuso é chamado de autoblocante. Ele já faz o furo na tela, na viga 1 e parafuso de uma vez só. Basta colocar ele aqui na parafusadeira, que já tem uma bits própria aqui, que ele fica preso, ok? Não cai. Facilita muito a vida da gente. Me deparei com mais um problema, ó. Essa tela aqui precisa de cortar por causa da caixa d'água. E o pior de tudo que está sem energia hoje aqui. Mas para ele não ficar à toa, eu vou colocar essa outra tela de cá, ó. Vou colocar por baixo e deixar aquela de cima solta. Vai inverter um pouquinho, porque sempre uma entra por baixo da outra. Mas como eu estou passando aqui uma cara inteira dessa, uma bica dessa, cada lugar chama de um jeito. Não vai me dar dor de cabeça, não. Vai ser a mesma coisa. Mas eu vou passar por baixo aqui, para poder parafusar ela. Não vai me dar dor de cabeça. Não vai me dar dor de cabeça, não vai me dar dor de cabeça, não vai me dar dor de cabeça. Tá, eu vou ver depois. Não, por enquanto não, não tem dinheiro agora não. Tem que ver direitinho. A tela grande não deu para casar direitinho lá em cima. Mas para mim ter certeza que deu, eu peguei uma tela menor. Agora eu já posso parafusar sossegado aqui, ó. É, a situação aqui está complicada. Mais uma tela que eu tenho que fazer recorte, ó. E sem energia elétrica não tem jeito de continuar. E agora eu vou amarrar essas telhas, igual eu fiz aqui, ó. Essa aqui eu já amarrei. Agora eu vou amarrar em mais dois pontos. Aqui no meio e bem lá embaixo. Para em caso de vento não levar essas telhas. Depois eu tenho que fazer essa parte aqui do serviço aqui também, ó. Vou colocar uma tela aqui por cima e tem que fazer o recorte. Então está tudo complicado hoje. Não tem jeito. Ô gente. Vou aproveitar, vou descer e eu tenho que arrumar um fogão. Nossa, estou cansado. O fogão parece que deu defeito lá embaixo. Eu vou lá ver o que está acontecendo lá. Mas não é defeito não, é só a tempra mesmo. Tempra não, como é que chama? Aquele negócio de ligar e desligar, de rodar para sair o gás. Ele quebrou um tempo atrás. Agora para desligar tem que ficar deitado, atravessado. Mas não vaza gás nem nada não. Mas o rapaz quis consertar lá embaixo. Eu até falei que não mexer não, que eu saí arrumar isso. Um forte abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau. Tem coisas que aborrecem a gente. E essa é uma delas. Eu estava lá em cima do prédio, lá, colocando o telhado de zinco, pesado, sozinho, numa dificuldade danada. Acaba o gás. Minha esposa me grita lá de cima, fala, acabou o gás. Mandei encomendar. Aí chega aqui o homem do gás, vê aquela trempezinha. Trempe não, esse bocalzinho aqui que sempre foi torcido porque estava quebrado. Mas não perdia gás, não perdia nada. Aí me liga, me grita lá de cima. Ela perguntou se podia mandar arrumar, que ficava em 115. 115 reais, pensa bem. Falei, não. Uma porcarinha dessa aqui, eu que sei arrumar, não passa de 20 reais para arrumar isso aqui. É 15, 20 reais. Quando eu desço aqui, está pronto, está arrumado. Parece piada um troço desse. Aborrece muito, mas muito mesmo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.